E que noite, meus amigos, na Copa do Brasil, Pernambuco conseguiu garantir os 100% de classificados aí pra segunda fase da Copa do Brasil, ontem o Retro se classificou vencendo do Havaí, em casa aqui na Arena Pernambuco de 3x2, o Náutico venceu do São Bernardo lá em São Paulo e de forma merecida conseguiu ali a classificação pra próxima fase, o Bahia se classificou, também teve ali a equipe do Ceará goleando ali metendo 3x0, o Grêmio se classificou, a ABC se classificando, a verdade é a seguinte, no dia de ontem a grande decepção foi o Vitória que foi humilhado lá no Rio de Janeiro contra o Nova Iguaçu, tomou tata, ficou na roda e tomou o olé ali na reta final de segundo tempo e mereceu sim ser eliminado da Copa do Brasil. Mas meus amigos, eu vou começar a falar um pouquinho sobre o Náutico, depois a gente vai passando aí pro Bahia e fazer um apanhado geral do que aconteceu ontem na Copa do Brasil e passar aqui os resultados pra vocês. primeiro, eu queria colocar a magnitude dessa vitória do Náutico ontem lá em São Paulo contra o São Bernardo, primeiro, é muito óbvio, mas a gente tem que frisar isso, gente, o Náutico não venceu ontem de qualquer time não, primeiro que dos times que estavam jogando fora de casa e que tinham ali o resultado do empate a seu favor pra se classificar pra próxima fase, o Náutico pegou no sorteio ali o adversário mais difícil, por exemplo, o Bahia pegou um time muito fraco, a Jacuipense, o Ceará pegou a Caldense, o Santa Cruz pegou o Democrata, enfim, você teve ali vários adversários, vários confrontos fáceis, assim, que era lógico dar a lógica, só que o Náutico pegou simplesmente o vice-líder geral do campeonato paulista que venceu do São Paulo no Morumbi, que venceu do Ituano, que venceu do Corinthians, que não perdeu pra Santos e nem perdeu pra Palmeiras, Palmeiras que, pô, acabou de ser campeão brasileiro, recentemente ganhou duas Libertadores, então, assim, dispensa apresentações, pô, o São Bernardo, ele é um time de Série C, com o cara já de Série B, pela excelente temporada que vem fazendo nesse início, óbvio que vai perder jogadores, e já está perdendo jogadores pra Corinthians e tal, mas o que o São Bernardo vinha fazendo até o momento é de se espantar, e a torcida do Náutico estava com muito receio de ser eliminado ontem, então, na medida que você pega um time que estava ganhando de todo mundo no campeonato paulista, o campeonato mais difícil do Brasil, estadual, né, o campeonato estadual mais difícil do Brasil, e o Náutico vence esse jogo, e detalhe, não tomou sufoco, em quase momento algum o Náutico não tomou sufoco na partida, a gente tem que primeiro vir aqui e aplaudir, porra, o trabalho foi bem feito, o time conseguiu apresentar um futebol minimamente interessante, que conseguiu se defender bem na maioria do tempo, e conseguiu levar essa classificação, e nem precisou do empate, porque a gente vê a Copa do Brasil, vários times de Série A, conseguindo se classificar ali, na bacia das almas com empate, pô, o Goiás pegou o Tocantinópolis, pô, e se classificou só com empate, você pega o Atlético Goianiense, que está na Série B, se classificou com empate, você pega o Cuiabá, foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil, então, assim, pegando o time de Série C, Série D, então, foi muito expressivo esse resultado aí, sim, do Náutico, sem dúvidas nenhuma, E aí, meus amigos, eu queria compartilhar aqui, primeiro, né, só aí a comemoração eufórica de Dado Cavalcante, aí, pós-jogo, que a galera estava até comentando nos memes, né, que vitória do Cá, como a gente já viu, Dado Cavalcante, fazer esse tipo de reação aí, lá quando ele era treinador do País Sandor, vou deixar aqui um trechinho, e a gente volta para falar um pouquinho do que foi o jogo. Bom, tá aí, meus amigos, vocês perceberam que, no fundo, tem a torcida aqui, vitória do Cá, bom, vamos aqui compartilhar com vocês o único gol da partida, gol de Denilson, que fez uma ótima partida, por sinal, se você parar para pensar o que ele fez na partida, além do gol, ele desarmou muito, e teve o lance que o São Bernardo chegou cara a cara, e ele é que salva, com um carrinho providencial, então, uma ótima partida que Denilson fez, zagueira do Náutico, e que está dando uma liga com o Paulo Miranda, né, cruzamento de Souza, mais uma assistência de Souza, e Denilson chegou cara a cara ali, na pequena área, quase que debaixo da barra, para colocar a bola para o chão de 10 redes, mais uma vez Souza participando com assistência, cobrando falta, Souza que vem fazendo um bom início, sim, de temporada, sem dúvidas nenhuma, e tá aí. Depois daí, meus amigos, naturalmente, quem ia agredir mais era o São Bernardo, que ia criar mais chances, e foi isso que aconteceu de certa forma, o São Bernardo pressionou mais, finalizou mais, só que aí é que tá o detalhe, que eu acho que esse é o grande ponto de destaque, é, Wagner não precisou fazer milagres, esse é o ponto 1, é, se você analisar os últimos jogos do Náutico, assim, não os últimos necessariamente, mas o início do Náutico na temporada, Wagner tinha que fazer milagres atrás de milagres, o jogo de ontem não foi assim, Wagner teve que fazer algumas boas defesas, mas não foi aqueles, aquelas defesaças, que eram bate e rebate, não, não foi nada disso. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto e o principal, em momento nenhum da partida, o Náutico sofreu sufoco, aquele abafa que os caras tão apertando glitz, não, em momento algum o Náutico sofreu isso, então, isso é um segundo grande ponto positivo. E a vitória e a classificação foi, de certa forma, tranquila, muito além até do que a torcida esperava. A torcida do Náutico, eu não esperava nem o Náutico se classificar ontem, e uma parte da torcida do Náutico também não esperava. Vencer, aí era outra coisa, era outra parada, pô, quase ninguém acreditava no Náutico vencendo, do São Bernardo ontem lá em São Paulo. Então, assim, mostra que eu tenho minha leitada no Liga, eu sempre venho falando que o trabalho de dado vem sendo bem feito, desde o jogo contra o CRB, ali foi um estado que eu percebi, pô, peraí, o time do Náutico tem algo aqui que tá sendo muito competitivo, muito bem treinado, organizado, mesmo sofrendo muito defensivamente e podendo sofrer goleadas, inclusive, minha prajeção foi que o Náutico iria sofrer alguma goleada aí nos próximos jogos, ainda não sofreu, mas, desde o jogo contra o CRB eu percebi, aqui tem um time competitivo, pô, o Náutico pegou o CRB e não perdeu, o Náutico pegou o Sport e não perdeu, o Náutico pegou o Vitória e ganhou do Vitória lá, o Náutico pegou o São Bernardo muito bem e ganhou do São Bernardo, e mais uma coisa, o Náutico, ele, além de não sofrer tanto assim defensivamente, apesar de o São Bernardo criar pelo menos duas, três chances claras, o Náutico tava a todo momento espetando nos contra-ataques e teve várias oportunidades de, nos contra-ataques, fazer o segundo gol, mas por alguns erros de tomada de decisão ali, de um último passe, de uma finalização com maior capricho, o Náutico não fez o segundo gol e até, de certa forma, poderia ampliar a vantagem ali pra um 2x0. Então, a Vitória foi convincente, sim, pro torcedor, analisando o contexto inteiro, né, contra quem tava enfrentando, fora de casa e tal, então foi uma ótima vitória, a torcida do Náutico tá em festa, sem dúvidas nenhuma, piques de 900 mil reais aí pro Náutico, feito. O único confronto que o Náutico até agora perdeu, num jogo que a régua pro Náutico tava acima do que ele poderia suportar, foi contra o Sampaio. Ou seja, isso mostra que o trabalho de dado pode ter uma boa longevidade e o Náutico pode retornar pra Série B com uma certa tranquilidade, né, mas vamos aguardar porque ainda tem muita coisa pra ser feita, sim, tem muitos jogos e óbvio que vai ter oscilação aí no meio da temporada. Então, é literalmente, parabenizar aí o Náutico e a Dado Cavalcante, que ontem fez um ótimo trabalho, tá, meus amigos? Sobre o Bahia, só pra passar o contexto aí, né, o Bahia se classificou ontem vencendo de 4x1 da equipe da Jacu e Pence e venceu, assim, com autoridade, né, fez 2x0 no primeiro tempo, meteu 4x0 no segundo tempo e sofreu um golzinho ali já no final da partida. E, meus amigos, foi a primeira goleada que o Bahia aplicou na temporada e vou além, foi o primeiro resultado, depois da estreia do Campeonato Baiano contra a Juazeirense, que o Bahia conseguiu fazer mais de 2 gols de diferença. Contra a Juazeirense foram 2 gols de diferença e ontem foram 3 gols de diferença em cima da Jacu e Pence, tá, meus amigos? E óbvio que o time da Jacu e Pence tinha várias fragilidades. Você pode perceber que dos 4 gols do Bahia, em pelo menos 3, foram 3 grandes falhas da defesa da Jacu e Pence. O primeiro gol de Biel, o jogador do Bahia vai lá e recupera a bola na ponta direita e solta o passe pra trás, Biel fica no meio de 3 zagueiros, 3 defensores da Jacu e Pence, sozinho, finaliza. O segundo gol foi uma falha grotesca do goleiro da Jacu e Pence. Sai todo errado, fura... Ele deu uma de Renan, goleiro do esporte. Sai todo errado, tenta dar o soco, fura o soco, a bola rebate no jogador da Jacu e Pence e entra. 2x0 o Bahia. O terceiro gol foi uma assistência que o jogador da Jacu e Pence deu pra Jacaré fazer o terceiro gol. E o quarto gol foi uma jogada ali um pouco mais trabalhada, em transição, que Caulinho empurra pra dentro das redes e faz, e fez o 4x0. E depois sai o gol da Jacu e Pence. E o Bahia, mais uma vez, toma gols, né? Tomou gol, né? Melhor dizendo. Ontem não foram gols, mas foi gol, né? Mais uma vez a defesa do Bahia sendo vazada. 1, 2, 3, 4, 5. 5 jogos consecutivos aí, a defesa do Bahia tomando gols. E a gente sabe que é uma das defesas mais vazadas do Brasil, analisando ali os times de Série A e também de Série B. Mas, enfim, não tem muito o que criticar. Deu a lógica, parabéns aí ao Bahia pela classificação pra segunda fase da Copa do Brasil. E agora, pra gente passar o contexto, né? Do que aconteceu até o momento, e já projetar os próximos jogos, o Retro se classificou vencendo de 3x2, dois gols de Fernandinho. E pra galera que queria Alex no esporte, hein? Tipo assim, não, pô, contrata Alex pro esporte. Não tá dando muito certo o Alex no Havaí, não, tá? Tomou 3 ontem do Retro. E foi eliminado. E o Havaí, que é um time de Série B, né? Foi eliminado aí na Copa do Brasil. Ceará meteu 3x0 no Nacaldense. Deu a lógica. E vou descendo aqui mais um pouquinho, tá? Ainda vai ter o Sampaio Correia. Contra o Maringuá. E vai ter o Botafogo. E o América do Natal. Tem o Criciúma aqui também. Pra ver se vai pintar alguma mini zebra aí nessa Copa do Brasil. Projeção das próximas rodadas. Já temos aí a definição, né? Ituano contra Ceará. Não tem gol qualificado a partir da segunda fase da Copa do Brasil. A gente vai ter ali o Náutico contra o Vila Nova nos aflitos. Acho que o Náutico chega com favoritismo. Porque tá conseguindo ser muito competitivo. Contra times de Série B, inclusive. E jogando em casa com o apoio da torcida. Tá com moral. Eu acho que o Náutico pode se classificar, sim, pra próxima fase. O Santinha pegou em tromba. Tomou bomba. Vai agora pegar o América do Mendeiro e vai ser eliminado na próxima fase. Se passar da América, ficarei espantado. Já adianto isso. O Bahia vai pegar mais uma baba. Vai pegar o Camboriú. E tem tudo pra se classificar pra próxima fase. Só basta vencer de 1x0 ali. Que já garante a classificação, tá? O Retro pegou tromba. Pegou a Tombense. Fora de casa. Acho que não consegue se classificar. Mas tem jogo, tá? Tem jogo aí. Aí é um jogo que dá pra você especular alguma coisa ali. Mas acho que não avança. O Grêmio contra o Ferroviário. Cara, eu não vou me alongar muito aqui. Porque dá pra fazer isso aqui em vídeo, em live. É melhor até a gente projetar isso na próxima semana. E o Vasco pegou a ABC. O Vasco que... Vai pegar um adversário que não é tão... Fácil de ser batido assim. Mas pelo fator casa, eu acho que o Vasco avança também. Enfim. Parabéns aí ao Náutico. CBF faz o Pix, né? 900 mil reais aí de premiação pro Náutico. E é isso. Graninha boa aí pro Náutico. Que fez uma partida merecedora da classificação. E outra coisa, né? Mesmo o time do São Bernardo criando e tal. Tendo um certo tipo... Ali de chances criadas. O Náutico também criava nos contra-ataques. Mas não matou o jogo. Não fez o 2x0. Mas matou a classificação. E garantiu aí a vaga na segunda fase da Copa do Brasil. Enfim. É isso, tá, meus amigos? Estamos juntos. Deixa o like, se inscreve no canal. E ativa o sininho.